Vem, vem colocar Só um, só um pedacinho Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer MC maraca de pica em pé Vem menina, seta na pica Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O marquinho de pica em pé Seta na pica Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O mano bebê de pica em pé Senta, 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 vai senta Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O mano vai me de pica em pé O mano look de pica em pé Bate, bate com um, dance, bate, bate com um Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O mano igual de pica em pé Tenta, tenta, cucuzinho, mas não vai fazer cocô Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O mano carlinho de pica em pé Farmacete, farmacete, farmacete O Matheus de pica em pé Vai tacar o piru aí Vai tacar o piru aí Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O Renatinho de pica em pé Novinha fica de quatro em pinabudo e começa a rir É o bonde da penha, o teu outro safadinho Vem, vem colocar Só um, só um pedacinho Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O MC Maraca de pica em pé Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O MC Maraca de pica em pé Vem menina, senta na pica Vai menina, senta na pica Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O Marquinho de pica em pé Senta na pica, senta na pica Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O Mano bebê de pica em pé Senta, 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 vai senta Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O Mano vai me de pica em pé O Mano look de pica em pé Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O mano igual de pica em pé Tenta, tenta, cucuzinho, mas não vai fazer cocô Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O mano Carlinhos de pica em pé Farmacete, farmacete, farmacete O Matheus de pica em pé Vai tacar o peru aí, vai tacar o peru aí Tu quer ou não quer, tu quer ou não quer O Renatinho de pica em pé Novinha fica de quatro empina, pula e começa a rir É o bonde da penha, o terror dos safadinhos